Fala aí meus jovens, tudo bom? Então, o Percy aqui, mano, tô no PWMobile, né? Falei que ia trazer mais vídeos de PWMobile pro canal e vamos começar hoje, mano. Hoje eu vim falar de uma coisa aqui que muita gente tem dúvida, inclusive eu ainda tenho muita dúvida, né? E como eu já falei, eu tô aprendendo com vocês, muitas das coisas que eu falar posso não tá 100% certo, né? Mas são coisas aí que eu tô aprendendo e eu tô tentando passar pra vocês, né? Pra gente crescer junto. Então bora lá. O que que eu vou falar hoje, né? Eu vou falar de uma coisa que a maioria do pessoal aí tem me perguntado, que é o seguinte, é o poder, né? Esse power aqui, mano, como aumentar, como conseguir. Bom, aqui tá dando pra vocês verem como tá, né? O meu poder, né? De level aqui, eu ganho isso aqui, diz que eu ganho isso e cada um me dá uma quantidade aí razoável. Só que o problema é, será que quanto mais poder melhor? Bom, resumidamente dizendo sim, né? Quanto mais poder, melhor. Isso é obviamente. Porém, a gente tem que se atentar a algumas coisas, né? A pergunta que eu fiz ontem na live, né? Que a maioria do pessoal não soube responder, foi a seguinte pergunta. Vamos lá, se eu tenho dois itens, né? Vamos mostrar aqui que é mais fácil. Se eu tenho dois itens, por exemplo, essa capa aqui, ó. Eu tenho duas capas. As duas são exatamente iguais. A única coisa que muda de uma pra outra, são os ADDs, né? Por exemplo, status básicos. E também aqui, os status de bônus, né? Uma aqui tem dois status, tem dois, né? Destreza e Força. E a outra tem três, que é Evasão, Defesa Mágica e Crítico. Então, aquela coisa. Como que a gente sabe qual que é melhor? Como é que a gente fica sabendo disso aí, né? Se vocês olharem aqui em cima, o quanto que cada uma de poder dá zerada, sem nada. Essa daqui, né? Da esquerda dá 1397 e a da direita dá 1558. Ou seja, a da direita dá mais. Mas é aí que tá. Vamos lá. Por que que a da direita dá mais? Bom, se vocês olharem aqui, né? Ela dá um mais HP. Então, querendo ou não, o HP dela é maior. E o principal aqui é que o bônus de status dela tem três bônus. Tem esquiva, DFM e tem crítico. Enquanto isso, a da esquerda, né? Tem destreza e força. Mas é aí que tá. Por que que o jogo fala que a da direita é melhor? Ele fala que é melhor porque ela tem uma quantidade maior de atributos ali que você vai ganhar de bônus. Então, ela dá a entender que essa capa, ela é melhor, né? Porque o algoritmo do jogo, querendo ou não, ele é meio falho, né? Tem algumas coisas aí que vai variar, é claro. Mas ele é falho, não tem como. E dependendo da build que você for montar no seu personagem, é melhor você escolher um do jeito que te agrade, tá? Mas por que que eu tô usando a que dá menos poder e não tô usando essa outra que dá mais poder? Primeiro, vocês podem ver que eu tô aqui com meus itens refinados, né? Tem gente que vai falar, nossa, PS, a da esquerda tá dando HP, vazão. Isso aqui não tem nada a ver, tá? Isso aqui é simplesmente porque eu equipei ela. Então, aqui ó, troquei de lugar, viu? Muda tudo. Então, é porque eu troquei, tá? Então, eu tô usando ela por quê? Vamos lá. O jogo, ele tá com a setinha verde aqui. Ele tá falando pra eu usar essa porque essa é melhor. Por quê? Porque ela tem um poder maior. Só que aquela coisa, o jogo, ele identifica automaticamente que esse daqui, como tem 3 bônus, ele é melhor do que o que tem 2. Mas, eu, ser humano, que estou analisando isso aqui, eu acho que esse daqui é melhor. Por quê? Vamos lá. Vamos mostrar aqui, ó. Aqui no jogo, ainda não tem nada que mostra pra gente qual classe que dá mais dano ou tanca mais de acordo com o ponto de atributo. A gente sabe que tem aqui essa daimonzinha, né? Que é o Elodon, que de acordo com os pontos que você distribui aqui, você vai ter uma gama diferente aí de atributos adicionados de acordo com o jeito que você quer. Se você quer fazer um personagem mais tanque, por exemplo, você pode colocar em vitalidade. Se você quer fazer um personagem que dá um dano mágico, você coloca em mágica, né? Que é como se fosse inteligência. Se você quer um personagem aí de destreza, tipo arqueiro, pra dar mais dano, põe destreza. Se você quer um WR danudo aí, coloque em força. Enfim, cada classe aí tem os seus pontos certinhos. Eu estou falando isso baseado no Perfect World versão de computador, tá? Eu não sei aqui se realmente esses atributos são melhores pra determinado tipo de personagem. Mas levando em consideração que o arqueiro é full destreza, ele vai dar mais dano, né? Então a gente dá a entender também que o set apropriado pra ele são os set que tem ADD de destreza. E no mais, né? Um ADD de força que também aumenta alguma coisa. Já o ADD de com inteligência não vai mudar muito pro arqueiro. Pelo menos no de computador era assim. Então vamos lá. Se vocês olharem aqui, ó. Eu estou equipado com essa daqui, tá? Que dá 12 de força e 13 de destreza. E se vocês olharem aqui os meus atributos, eu estou com 10K375, tá? 10K375. Agora eu vou mudar aqui, ó. Vou equipar. Aqui o jogo está mandando eu equipar. Se eu olhar aqui os meus atributos, baixou de 10K300 e alguma coisa pra 10K249. Ou seja, eu perdi dano. Em compensação, o meu poder de ataque aumentou, né? Qual a vantagem nisso? A vantagem é que se eu fosse pra um ADD, por exemplo, a chance de eu tomar ban com o meu poder aqui aumentado, né? Ia ser maior. A chance de eu tomar banho ia diminuir. E a chance de eu ficar lá ia ser maior, né? Agora, se por um acaso eu fosse com aquela outra capa equipada, por mais que eu esteja dando mais dano, o pessoal ia querer me banir por eu estar menor. É claro que com essa variação baixinha aqui não vai fazer muita diferença, tá, gente? Mas quanto menos poder, normalmente o pessoal tem mais preconceito, né? Enfim, então assim, o que eu quis dizer aqui com isso que eu mostrei pra vocês, que nem sempre o que te dá mais poder é o que vai fazer mais diferença pra você. E outra coisa, né? Ao contrário do que muitas pessoas pensam, o poder não é a força do seu personagem total de dano, por exemplo. Eu posso, por exemplo, ter um personagem full focado em tanque, né? Colocar ele aí full constituição, com os atributos tudo defensivo e ter um poder muito alto por ele estar com o set bem refinado, ele estar com o set com gravura boa, com pedra boa, etc, né? Tudo isso vai melhorar aí seu personagem. Então, poder, cara, não é sinônimo de dano, tá? O poder é uma junção tanto do dano quanto da defesa. Ele faz aí uma somatória de tudo pra ver como que seu personagem tá. Então não adianta vocês acharem que esse poder aqui quer dizer que o cara é muito foda. É lógico que isso aqui resume, né? Se você pegar um arqueiro igual o meu, que tem 72.806 de poder, e pegar um arqueiro que tem 150.000, claro que o de 150.000 é bem mais forte que o meu, tá? É discrepante, sabe? É muito, muito grande. Agora, se você pegar, por exemplo, talvez aí um arqueiro com 60k de poder, talvez, dependendo do set dele, né, ele pode sim estar muito melhor que eu. Por exemplo, esse meu elmo aqui, ó, ele me dá equipamento base status mais 25 e crítico. Tá bom até. A capa eu já mostrei. Esse negócio aqui, ó, dá tenacidade e penetração física. Poderia ser melhor, né? A minha calça aqui, minha calça da Benevolência mais 6, equipamento base status mais 20%, anti-root e força. Poderia ser melhor? Poderia ser melhor. Então, assim, tudo isso faz diferença, né? Eu só quis fazer esse vídeo aqui pra vocês entenderem isso daí, tá? Pra não ser tão preconceituoso assim na hora de colocar alguém na PT, né? Até porque eu acho que vocês também vão passar por isso. Mas também pra mostrar que isso não é tudo, tá bom, gente? Isso não é tudo. E quais são as formas de você aumentar isso daí? É simples, cara. Clica aqui na foto do seu personagem, clica em poder e vê tudo isso aqui, ó. Tá vendo aqui, ó? Tudo isso. Tudo isso aqui que você melhorar vai aumentar o seu poder. Tudo, 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 tudo. O cultivo vai melhorar, guild training, que o meu tá zero aqui porque eu ainda não fiz nada. A gravura aumenta, o livro aumenta, a daima aumenta, as pedras aumentam. Aumenta, refino aumenta, equipamento aumenta, a skill lá que você upou aumenta, level aumenta, tudo aumenta. Então, acho que tá bem explicadinho pra vocês, né? Então, no mais, isso daí, tá bom? Se você tiver gostado do vídeo aí, não esquece de deixar o like pra eu saber que vocês estão gostando aí do vídeo, beleza? Queria também pedir vocês pra curtir a minha página lá no Facebook. Tá aí o primeiro link da descrição. E não esquece, mano, de ativar o sininho porque eu sempre tô fazendo live aqui no canal. E se você quiser mesmo ter certeza que você vai receber a notificação, entra no meu Discord. O link tá aí na descrição. Só se você entrar lá que eu sempre posto lá quando eu abro live, beleza? Além do mais, a gente fica lá trocando ideia, tirando dúvida e tal. E deixa aí também no vídeo quais são as dúvidas de vocês. O que vocês querem que eu faça um vídeo falando aqui? Eu posso não saber de tudo, mano. Na verdade, né? Eu não sei de quase nada. Mas eu vou ter total prazer, mano, de fazer a parada aí pra vocês. Mostrar tudo direitinho. Tentar descobrir aí as coisas novas que tem. As coisas diferentes. É só vocês pedirem, mano. Então, deixa aí nos comentários. O que vocês querem pro próximo vídeo de PwMobile, beleza? Então, no mais, isso aí. Vou ficando por aqui. Aquele abraço e até mais. Valeu! Tchau, tchau, tchau.